Prontos? Um, dois e já. Cuidado. Vem mais, vem mais, pode vir. Essa tarde a gente vai até o próximo sistema fluvial, o Juicy River. Vamos instalar a nossa primeira armadilha ali. Eu vou colocar o chapéu. É uma área distante e de difícil acesso de Cape York. Mesmo de parco, é quase impossível em alguns trechos. Acabamos de chegar ao local da armadilha e é... Estamos decidindo exatamente onde é melhor colocá-la. Nossa, olha o tamanho daquele. Minha nossa? Você viu o tamanho dele? Nossa! O que vocês viram? Tinha um crocodilo enorme no rio, bem ali. Está brincando? É sério? Ai, caramba. Está vendo o redemoinho na água? Pouco antes da água ficar bem tranquila, ele estava parado ali, mas com a cabeça virada naquela direção. Quatro metros e meio? Isso. Vamos instalar a armadilha aqui e dar o fora. É. Por mim, tudo bem. Vamos descer. Direto para o rio. Esta é bem diferente. Foi o Steve que projetou esta armadilha flutuante que pode ser montada e transportada na caçamba de uma caminhonete. Uhul! Vamos deslizar a armadilha pela encosta e colocá-la na margem do rio. Como ela tem flutuadores, se a maré subir, ela vai poder boiar na água e vamos prender numa árvore para não correr o risco de flutuar rio abaixo. Eles têm que deixar a parte de trás ali e a parte da frente ali. Isso aqui vai virar areia movediça. Eu acho que vai ter que levantar um pouco. Temos que ser muito cuidadosos e cautelosos perto do rio. Os crocodilos esperam o momento perfeito, aí saem da água e atacam a presa. Nunca tire os olhos da água no território deles. Não importa quantas vezes você faz isso, toda vez que está perto da margem, pode acreditar. A gente fica muito, muito nervoso. Um pouco mais para trás. Firme, firme. Cuidado com os pés. Isso. Você acha que o ângulo está bom? Assim está melhor. Não está? Muito melhor. É. O Robert fica muito entusiasmado em instalar as armadilhas. Ele ama de paixão. Basicamente, foi por isso que trouxeram o Robert. Para ele cuidar da parte da lama. Ele se ofereceu para descer e ajudar a instalar a armadilha. E isso vai requerer mexer um pouco na lama. Para conseguir criar uma camuflagem que seja perfeita. Sinceramente, Robert. Que? Isso é divertido? Muito mesmo. É divertido estudar crocodilos com a mão. É demais. A melhor parte de tudo isso é que agora eu posso me mostrar para o Robert. Eu não preciso mais me sujar de lama. Eu não estou sujo de lama. E olha a situação do Robert. Olha as botões dele comparadas às minhas. Essa é a melhor parte. Eu não preciso mais me sujar nem um pouco. Ele cuida de tudo. Quer um lencinho? Olha aí, cara. Valeu, mãe. Isso vai ser incrível. Sabemos que tem uma quantidade absurda de crocodilos. É um território novo. Nunca estivemos aqui. Agora é só entrar um crocodilo. Tenho tantas lembranças boas daqui. Nós passamos muito tempo em família. Tanto a Bindi quanto o Robert vêm aqui desde pequenininhos. E eu espero que um dia os filhos deles também venham conhecer. É muito especial poder fazer esse trabalho em família. Que belo pulo, Robert. Foi mesmo. Na hora certa. Obrigado. Nós temos a pesquisa sobre crocodilos de água salgada mais longa do mundo. 1-9-9-0. Nossas descobertas reescreveram livros universitários em todo o mundo. E isso é uma coisa que a gente se orgulha tanto. Também é emocionante que essa seja a minha primeira viagem desse tipo, como uma mulher oficialmente casada. Uau! Ah, Chandler. Se a Bindi já não fosse casada com você, ela teria casado agora. Você é um gato, sério. Casais que juntos pegam crocodilos ficam juntos. Olha o brilho dos olhos. É, olha o brilho do olho. Ah, é a boca dele. Dá pra ver a boca dele. Dá pra ver a boca e olha os dentes. Existem muitas maneiras diferentes de procurar sinais e evidências de crocodilos nos locais antes de instalar as armadilhas. Pra capturar os crocodilos, temos que saber que lugar estão frequentando. E uma coisa que a gente faz bastante é instalar câmeras nas armadilhas. Isso tira uma foto a cada 10 minutos, não é? É. Basicamente, é uma pequena câmera que tira uma série de fotos em noites consecutivas pra vermos como que é a densidade populacional. E olha, com certeza os crocodilos vêm dar uma olhada. Isso é de duas noites seguidas. É. Pode ser o mesmo crocodilo, podem ser vários. Além disso, quase todo mundo aqui na reserva, aonde quer que vá, sempre leva uma câmera. Então, se a gente tiver no sistema fluvial e vir um crocodilo, especialmente se der pra ver um localizador via satélite ou se for um particularmente grande ou um com algum significado, nós podemos tirar uma foto e olhar melhor depois. Ah, olha aí. Olha isso. Esse é pequeno, deve ter uns dois, dois e meio. Dois e meio, provavelmente. Ah! Dois e meio, provavelmente. Dois e meio, provavelmente. Dois e meio, provavelmente. Dois e meio, provavelmente. Obrigado.